Bom dia, havendo coro regimental, presente Ministério Público, iniciamos nossa sessão em discussão a ata 1354 para aprovação, aqueles que aprovaram e permaneçam com questão. Aprovada. Vamos, julgamento de processo, processo 24412, que tem como relator, a sua excelência, o conselheiro José Augusto, que é um passa-palavra. Obrigado, senhor presidente, novo procurador, seja bem-vindo, doutor João Isidro, doutores conselheiros, senhores conselheiros. Esse processo é um recurso de reconsideração interposto pelo senhor Sebastião Fernando Ferreira Lima, secretário à época contra a decisão proferida por esta Corte de Contas no Acordo 22.090, 2016, traço 50, que tratava-se de apurar a responsabilidade gestor em face da infringência da Lei Complementar Estadual 38,93, artigos 36, inciso 1 e 51, inciso 13, alínea B, com o seguinte teor daquele acórdão. É o acócio para mencionar, por unanimidade, considera, um, irregular a pressão de contas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Florestal da Indústria do Comércio e dos Serviços Sustentáveis, exercício de 2015, fundamentado na Lei Complementar Estadual 38,93, artigo 36, inciso 1 e 51, inciso 3, alínea B, de responsabilidade do senhor Sebastião Fernando Ferreira Lima, secretário à época, valendo como irregularidades as alíneas, aspas, A, fecha aspas e aspas, B, fecha aspas, parte integrante do voto. 2, abrir processo autônomo para quantificar benfeitorias realizadas nas propriedades e verificar se as mesmas estavam quantificadas para o programa quando receberam tais benefícios e, ainda, quantificar quantos municípios em que foram prestados o serviço deixar de arrecadar impostos. 3, aplicar multa prevista na Lei Complementar Estadual 38,93, artigo 89, inciso 2, ao senhor Sebastião Fernando Ferreira Lima, secretário à época, no valor de R$ 3.570,00, tendo em vista as graves infringências às normas legais e regulamentares concernantes às matérias noticiadas nas letras A e B, parte integrante do voto. Divergiu, em parte, o conselheiro Antônio Malheiro, votando pela multa ao gestor no valor de R$ 14.280,00. 4, determinar o atual secretário do CEDES que, nos contratos futuros da mesma natureza, observe quanto aos tributos devidos ao município beneficiado pela execução da ação da forma prevista na Lei Complementar Federal 116, 2003, artigo 6º, parágrafo 2º, inciso 2, 5, da ciência ao senhor Sebastião Fernando Ferreira Lima, secretário à época, da Secretaria de Estado, Desenvolvimento Florestal da Indústria, do Comércio e dos Serviços Sustentáveis, para tomar conhecimento desta decisão. 6, da ciência ao Governador do Estado do Acre e à Assembleia Legislativa, para tomar conhecimento também desta decisão. E, após a sua formalidade de estilo, encaminhe-se os autos ao arquivo. Isso foi a decisão do acordo anterior. Não existia devolução, existia multa e sanções e ações a serem tomadas. Prossimo. 2, a documentação foi encaminhada à ADAF e a primeira GCE emitiu o relatório técnico de Folha 15-19, concluindo, pelo não conhecimento do recurso de reconsideração e, no mérito, pelo não provimento do pedido, tendo em vista que os fatos foram incapazes de alterar os fundamentos da decisão. 3, caminhado feito ao Ministério Público de Contas, Sr. Lúcio Procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira se pronunciou no feito à Folha 23 dos autos. É o relatório, Excelência. Obrigado, novo relator. Com a palavra, Sra. Excelência, o Procurador, para a sua manifestação. Obrigado, Sr. Presidente. Conforme se ouviu, trata-se de recurso de reconsideração, interposto pelo Sr. Sebastião Fernando Ferreira Lima, secretário da CEDES no exercício de 2015, em razão da condenação que lhe foi imposta, objeto do acordo 10.667, barra 2018, plenário, exarado nos autos do processo 22-090-2016-50, prestação de contas daquela secretaria. O acórdão condenou o recorrente a pagar uma multa de R$ 3.570,00, em razão da realização de benfeitorias em propriedade privada. Na verdade, foi a construção de viveiros piscícolas, ou seja, tanques escavados na fazenda Sipurema, de propriedade do Sr. Geraldo Pereira. E pela não retenção de ISS para o município de Rio Branco, uma vez que foi prestado um serviço por uma empresa do município de Terenos, Mato Grosso do Sul, no valor de R$ 4.194.350,00, e ele apresentou a nota fiscal daquele município, retendo o imposto sobre serviço para o Mato Grosso do Sul e não para Rio Branco, que é o local da prestação de serviço, que de acordo com a legislação, era aqui que deveria ter sido retido o tributo. Nas suas razões, o recorrente diz que as benfeitorias feitas na propriedade do Sr. Geraldo Pereira se enquadravam nos critérios estabelecidos no Programa de Fortalecimento da Pecuária Sustentável do Estado do Acre, e que não competia a ele, recolheu o imposto, era o município de Rio Branco que tem que ir atrás dessa quantia. A análise técnica refutou esses argumentos e, após verificações de diligências, disse que está comprovado que o Sr. Geraldo Pereira não se enquadra nos requisitos do programa, conforme relatório as folhas 93 barra 94 do processo recorrido. E que, segundo as normas vigentes, em prestação de serviço, quem paga a prestação de serviço tem o dever de recolher, reter o ISS, então era a responsabilidade dele. Em razão disso, refuta os argumentos e propõe o não provimento do recurso e, nesse sentido, o Ministério Público de Contas acompanha, pelo conhecimento e não provimento do apelo, é o parecer da lágrima do Procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira. Com a palavra, Sra. Exª, o relator para o seu voto. É a título de esclarecimento prejudicado, quero dizer aos senhores, conhecendo a estrutura da região, que não é Rio Branco, é para variar ainda Porto Bacra. Desculpe, Sra. Exª, e uma questão de ordem só para um dado adicional. Essa para a irregularidade, a questão do dano é objeto de processo autônomo, segundo o item 2 do Acordo. Obrigado, Sra. Exatamente, agradeço, Sra. Exª e prossigo. Diante do que foi exposto pelo recorrente, informado com a decisão do Tribunal do Acordo, aguerriado, ele aplicou multa em face da realização de benfeitorias em propriedade privada não qualificada em programa e emissão de notas de serviços, no montante de R$ 4.194.350,00, para o município de Terenos, Mato Grosso do Sul, em detrimento da arrecadação de ISS do local da prestação, contrariando a Lei Complementar Federal nº 116, barra 2003, art. 6º, parágrafo 2º, inciso 2, voto 2 pontos. Por conhecer do presente recurso de reconsideração, interposto pelo Sr. Sebastião Fernandes Ferreira Lima, Secretário de Estado de Desenvolvimento Florestal da Indústria do Comércio e dos Serviços Sustentáveis Sedens, à época, por ser próprio e intempestivo no mérito negado de provimento, tendo em vista que as justificativas apresentadas como argumento não foram suficientes para eludir os fundamentos da decisão guerreada. Cientifique-se ao recorrido da decisão e averbe-se no verbo do acordo recorrido a presente decisão, Excelência. É o meu voto. Em votação, o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o relator, Sr. Presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, Excelência. Conselheira do Cineia. Acompanho o conselheiro relator, também cumprimento o registro que aqui se encontra. Eu até estava a explicar a ele uma dúvida que restou nesse processo, em que ele aqui, falando comigo com o conselheiro Malheiro, alegou que ele não foi, não tomou conhecimento da decisão do acordo. Eu expliquei para ele que o fato dele ter recorrido já supri exatamente essa ausência. Nesse sentido, com o relator, Sr. Presidente. Conselheira Nalu Maria. Com o relator, Sr. Presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator, Sr. Presidente. Aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 24.194, que continua como relator, Sr. Excelência, Conselheiro José Augusto. Obrigado, Excelência, Nobre Procurador, Sras. Conselheiras. Sras. Conselheiros, agora tratam os autos do processo de inspeção para verificação da existência de atos nulos e descumprimentos de medidas disciplinadas na Lei Complementar Federal 101 a 2.000, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receita e despesa e a obediência a limites e condições no que se refere à geração de despesas com o pessoal, nos exercícios de 2015 e 2016, da Prefeitura Municipal de Marechal Talmaturgo. Encaminhando a documentação da FAF, a 2ª Inspiratoria apresentou o relatório preliminar de análise técnica de folha 154,166, concluindo que os atos praticados pelo gestor infringem os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 22, parágrafo único, Conselheiro Relator, só um minuto, por favor. Acho que você está relatando de Marechal Talmaturgo ou de Porto Valter? O primeiro é Porto Valter. Primeiro é 24, excelência. Eu acho que você inverteu. 23, 25, excelência. Desculpe-me, então, por gentileza, peço para a inversão e que prossiga, para que não... Ok, sem dúvida. Então, é o processo 23, 325 de Marechal Talmaturgo. Então, prossigo, por gentileza, com concordância do dobro procurador. Obrigado e prossigo. Enfim, a Lei Complementar Federal, Santo e Umbar, a 2.000, art. 22, parágrafo único, que se zoom, concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os devidos, os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, é salvada a decisão prevista, a revisão, desculpe-me, prevista na Constituição Federal nº 88, art. 37, inciso 10. Art. 22, parágrafo único, inciso 4. Provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal de qualquer título, é salvada a reposição recorrente de aposentadorias ou falencemento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança. 2.2, finalizando, considero os atos de regularidade, uma vez que foram praticados, quando o exercício, quando o executivo municipal encontrava-se com o limite das despesas de pessoal acima do estabelecido na Lei Complementar Federal, 101, a 2.000, art. 20, inciso 3, a linha B. 2.3, constatou ainda que o gestor não realizou as ações necessárias à recondução das despesas ao patamar de 54%, nos termos da Lei Complementar Federal, 101, a 2.000, art. 23, não cumprindo as determinações de, aspas, correção das irregularidades e nulidades constatadas no feito, fecha aspas, expresso no Acordo nº 9.339, a 2.015, plenário TCE, referente ao processo 18.667, 2014-10 e de inspeção de atos nulos no período de 2013 a 2014. citado o senhor Ademir da Silva Lopes, prefeito municipal à época, não foi dada a entrada na secretaria de inspeção de quaisquer documentos que incumprimentam os pedidos de citação, os pedidos de citação, desculpe, conforme vocês dão na secretaria de inspeção, a folha 173. Caminhado feito ao MPC, o senhor Ilúcio Procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira, se pronunciou no feito, as folhas 175, barra 176, essa vez. É o relatório. Obrigado, nobre relator. Com a palavra, sua excelência, o Procurador, para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Fiscaliza-se a existência de eventuais atos de admissão de pessoal nulos entre 2015 e 2016, por descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, no âmbito do Poder Executivo de Marechal Tamaturgo, sob a administração do senhor Ademir da Silva Lopes, ex-prefeito. Constata-se que a despesa com o pessoal da unidade, segundo o quadro de folha 157, desde o primeiro quadrimestre de 2014, esteve sempre acima do seu limite máximo. O apurado também enfoca os resultados do processo 18667-2014-10, no qual a origem editou, indevidamente, as leis de organizações administrativas nº 65, 73 e 75 e respectivos ingressos que ocorreram em 2013 e 2014. Sob o período em questão, 2015 e 2016, a instrução identificou a edição das leis nº 7,14 e 33,16, além de admissões tanto efetivas quanto temporárias e cargos comissionados diversos, pagamento de hora extras, todos ex-lhes expedientes nulos à luz do disposto no artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Citado o responsável, não houve resposta. Nessas condições, sugerimos o reconhecimento da nulidade dos atos que aumentaram a despesa de pessoal da origem, sem observância dos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como a comunicação do caso à Câmara Local e ainda a aplicação de multa-sanção correspondente à série de admissões ilegais envolvidas, sem prejuízo do acréscimo da multa prevista no parágrafo 1º do artigo 5º da Lei nº 10.028, barra 2.000 e do envio do assunto ao conhecimento do doutor Ministério Público Estadual, a teor do inciso 13 do artigo 1º do Decreto-Lei 200, barra 67. Tudo isso sem prejuízo da cobrança ao atual prefeito da municipalidade pela redução da despesa total com pessoal, de acordo com o que dispõe o artigo 23 da Lei Complementar Federal, nº 101, barra 2.000. Este é o parecer da lava do Procurador, Mário Sérgio Nery de Oliveira. Com a palavra, sua excelência, o relator para o seu voto. Agradeço, sua excelência e prossigo. Na instrução deste processo, foram identificadas as leis 07, barra 14 e 33, barra 16, bem como admissões efetivas, temporárias e comissionadas diversas, constantes à folha 164 dos autos e ainda pagamento de horas extras, expedientes nulos à luz disposta à Lei Complementar Federal, nº 101, barra 2.000, artigo 21. Citado, o gestor não apresentou resposta. E assim, excelência, o voto, dois pontos. Reconheço da duridade dos atos praticados pela senhora Demir da Silva Lof, prefeito do município de Marechal, tal maturgo à época, que aumentaram a despesa de pessoal da origem, se observando-se à Lei Complementar Federal, nº 101, barra 2.000, artigo 16 e 17. Aplica ao senhor Demir da Silva Lof, prefeito da época, a multa prevista na Lei Federal, nº 10.028, barra 2.000, artigo 5º, inciso 4, combinado com a Lei Complementar Estadual, nº 38, barra 93, artigo 89, inciso 2, no montante de R$ 14.080,00, em face da não recondução das despesas de pessoal do município, ou patamar exigido, na Lei Complementar Federal, nº 101, barra 2.000, artigo 20, inciso 3, alínea B. Aplico ao senhor Demir da Silva Lof, prefeito da época, a multa e sanção prevista na Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, artigo 89, inciso 2, no montante de R$ 3.570,00, de forma individualizada, a cada um dos atos e regularidades praticados em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, apresentado no item 4.2 do relatório da DAF, a sua licença nº 59, barra 161. Notifico ao senhor Demir da Silva Lof, prefeito da época, sobre a obrigação de comprovar, perante esta Corte de Contas, recolhimento aos cofres públicos dos déficits que lhes são imputados, com fundamento na Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, artigo 58, inciso 3, alínea A, se caso não for atendido o exarado, autorizo desde já a cobrança judicial da dívida, todos no termo da supra-mencionada Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, artigo 58, inciso 3, alínea A. Notifico ao senhor Isaac da Silva Pianco, prefeito atual, que reconduz ao limite da despesa total com o pessoal o limite previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, 101, barra 2000, inciso 20, inciso 3, alínea B. Notifico ao atual presidente da Câmara Municipal de Marechal Tomatogo, para tomar conhecimento da decisão que vier a ser proferida e tomar as medidas que o caso requer, e pelo encaminhamento de cópia dessa decisão do Ministério Público Estadual, com fundamento no Decreto-Lei 201, barra 67, combinado com a Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, artigo 36, inciso 4, para conhecimento e adoção das providências pertinentes de excelência. É o meu voto. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Com o maior voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Silêncio, eu acompanho o voto do nobre relator, mas há uma situação sui gêneris nesta parte do voto, que foi a aplicação da multa ainda individualizada. Até seria muito interessante. Mas, para manter uma igualdade de decisões em relação aos outros processos, lembramos que em 2016 foram feitos os levantamentos de um determinado período, onde os relatórios de RGF deixaram de ser vistos. Então, fez-se um processo para analisar tudo o que estava para trás. E este é um destes processos. E nestes, as nossas decisões têm sido de apenas uma multa de 14.280. Acho até interessante a outra situação, por fato. Mas nós não temos adotado esta interpretação e, portanto, não temos punido nesta situação. Então, por uma questão de isonomia, eu voto com o nobre relator na multa de 14.280 e apenas divijo na não aplicação de 3.570 por cada um dos fatos elencados. Permita-me, excelência. Pois não, nobre relator. Eu sou da colégio de Lidane, eu concordo, está corretíssimo. A decisão foi essa, eu peço minhas excusas. Então, já o relator acolheu. O nosso conselheiro Antônio Malheiro, conselheira Dulcinea. Feita a correção com o relator, senhor presidente. Conselheira Nalu. Senhor presidente, eu tenho votado contra essa decisão de multa, mas, nesse caso, eu vou votar porque esse caso tem um fato grave, que são cento e poucos professores que foram contratados e não tem uma documentação sobre onde eles estão, se foram contratados. Esse é um caso grave, porque não se sabe onde estão, como é que eles aparecem, mas não foram lotados. Então, esse é muito grave. No caso disso, eu vou acompanhar a multa de 14 mil. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o voto do relator, senhor presidente. Aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Eu gostaria aqui de agradecer a presença dos alunos da Universidade Uninorte e a Zacre de Direito. Sejam bem-vindos, voltem sempre. Estamos sempre à disposição aqui de vossas senhorias e que tenham um êxito no seu futuro na área de Direito. Voltamos ao processo, agora 24-194, que continua como relator, sua excelência, conselheiro José Augusto. Agradeço, excelência, e faço minhas vossas palavras com relação aos colegas universitários, da área que faço parte, e prossigo. Agora, trato os autos do pedido de revisão interposto pelo senhor Neuzari Corrêa Peneira. Agora sim. Obrigado. Prefeito Municipal de Porto Valter, à época, contra a decisão proferida por esta corte no Acordo 9531-2016, plenário, exarado nos autos do processo 19373-2014-30, desse acto, era a pressão de contas da Prefeitura Municipal de Porto Valter. 1.1. No Acordo 9531-2016, plenário TCE, hora guerreada, os membros do Tribunal de Contas do Estado constataram e acordaram com o seguinte dois pontos, aspas, vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima identificado, acordam os membros do Tribunal de Contas do Estado do Acre a unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora. 1. Condenar o senhor Neuzari Corrêa Peneira à devolução aos costos do município, no prazo de 30 dias, a quantia de R$ 21.185,64, referente ao pagamento a maior do subsídio do então prefeito, no mês de junho de 2009, bem como de diários e empenhos nos quais não foram demonstradas as suas regularidades. 2. Aplicar multa ao senhor Neuzari Corrêa Peneira no percentual de 10% sobre o valor a ser devolvido, nos termos do artigo 88 da Lei Complementar à Estadual 38.193, que importa no valor de R$ 2.118,56. 3. Condenar o senhor José Gadeira das Chagas a devolução aos costos do município, no prazo de 30 dias, a quantia de R$ 9.688,20, referente ao pagamento de diárias e empenhos, dos quais não foram demonstradas as suas regularidades. 4. Aplicar multa ao senhor José Gadeira das Chagas no percentual de 10% sobre o valor a ser devolvido, nos termos do artigo 88 da Lei Complementar Estadual 38.93, que importa R$ 968,82. 5. Aplicar multa aos senhores Neuzari Corrêa Peneira e José Gadeira das Chagas, prevista no artigo 89, inciso 2 e 3, da Lei Complementar 38.93, combinado com o artigo 139, inciso 2 e 3, da Resolução do TCE 30, no valor equivalente a R$ 3.570,00 para cada um, considerando o efeito pedagógico, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhido em favor do Tesouro do Estado do Acre, no prazo de 30 dias, na hipótese de descumprimento, deverá ser prosseguida sua cobrança judicial nos termos do artigo 23, inciso 3 e artigo 63, inciso 2, da Lei Complementar Estadual 38.93 e 6, recomendar atual gestor do município de Hortovaldo a verificação e adequação na legislação municipal acerca das vantagens discutidas, parênteses adicional de férias e gratificação natalina, fecha parênteses, e acompanhamento da manifestação do Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 650-898, cujo julgamento já se iniciou, após a formalidade de estilo, pela remessa dos autos ao arquivo. Caminhada da documentação Zadalfa, segundo o GCE, emitiu o relatório de análise técnica folha 65-70, concluindo por conhecer do pedido interposto e no mérito não acatar as razões de revisão apresentadas. Caminhada do feito ao Ministério Público de Contas, sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, se pronunciou no feito as folhas 74-76 dos autos. Excelência, o relatório. Com a palavra, sua excelência, ao procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de pedido de revisão interposto pelo senhor Neuzaria Corrêa Pinheiro, ex-prefeito de Porto Valter, através de advogado regularmente constituído, em desfavor do Acordo nº 9.531-2016, Plenário TCE, que o condenou à devolução de R$ 21.185,64, em face de pagamento maior do subsídio do então vice-prefeito, no mês de junho de 2009, e diárias e empenhos nos quais não foi demonstrada regularidade. E ainda condenou o pagamento de multa acessória no percentual de 10% desse valor e multa sanção no valor de R$ 3.570,00. O requerente sustenta que, quando assumiu o cargo de prefeito, a folha referente ao mês de junho já havia sido elaborada e encaminhada para pagamento pelo então vice-prefeito, que estava com o prefeito em exercício. No que se refere às diárias e ajuda de custo, ele alega que era comum serem pagas no CNPJ da Prefeitura, pelo fato dos valores serem baixos e serem pagas a um determinado grupo de indígenas que não se encontravam na sede do município. Quanto aos empenhos emitidos com o número do CPF do prefeito, no valor de R$ 17.417,00, sustenta que até 2009 era comum lançar o número do CPF do prefeito ou o CNPJ da Prefeitura quando o digitador não conhecia o CPF ou o CNPJ da empresa contratada. Informa também que essas falhas foram corrigidas nas prestações de contas seguintes, razões pelas quais requer a forma do mencionado acórdão, para considerar a tomada de contas regular e excluir as multas aplicadas. A análise técnica procedida se manifestou pelo conhecimento do pedido, mas no mérito pelo seu não provimento. O feito foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 12 de setembro de 2018. O presente pedido é tempestivo, conforme a certidão de folha 60, e foi interposto por parte legítima, portanto, merece ser conhecido. Quanto ao mérito, verifica-se, de fato, que o senhor José Gadelha das Chagas, vice-prefeito, recebeu pagamento a maior de subsídio no mês de junho de 2019, no valor de R$ 933,34, haja vista que permaneceu no cargo por apenas 16 dias do referido mês. Ademais, embora o recorrente sustente que o vice-prefeito foi responsável pela elaboração e pagamento da folha de junho de 2009, depreende-se, na verdade, que ele reassumiu o cargo de prefeito no mês de junho do ano em questão, após decisão proferida pelo STJ na medida cautelar 15.594. Não bastasse isso, as atas encaminhadas não foram suficientes para comprovar a regularidade do pagamento do subsídio do vice-prefeito, referente ao mês de junho de 2009, nem tampouco para eximir a responsabilidade do então prefeito Neuzari Corrêa Pinheiro. No que se refere a pagamento de diárias e ajuda de custo no CNPJ da Prefeitura, no valor total de R$ 2.835,30, em que pese o responsável tenha encaminhado as cópias dos empenhos e as notas de pagamento, ele não enviou os relatórios de viagem, deixando de comprovar a regularidade desses pagamentos. O tocante ao argumento de que alguns pagamentos foram efetuados com recursos federais, transferidos mediante convênio, cuja fiscalização é de competência do Tribunal de Contas da União, ao se analisar a fonte de recursos, verifica-se que a informação não procede, tratando-se de recursos próprios. Igualmente, em relação aos empenhos emitidos com o CPF do prefeito, no valor de R$ 17.417,00, verifica-se também a ausência de documentos de pagamento e liquidação da despesa. A justificativa de que, naquela época, era comum a ocorrência desta falha na contabilidade daquele município, pela ausência do CPF do credor ou do CNPJ da empresa contratada, por si só, não tem o condão de eximir a responsabilidade do requerente, nem tampouco de modificar a decisão recorrida. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento da revisão e, no mérito, pelo seu não provimento, mantendo-se os termos do acordo recorrido por seus próprios fundamentos. Este é o parecer da Lava da Procuradora, Ana Helena de Azevedo Lima. Qual palavra, Sra. Excelência, o relator para o seu voto? Obrigado, Sr. Presidente. Assim sendo, eu voto 1. Diante do que foi exposto no pedido de revisão apresentado pelo gestor e, após a análise pela segunda inspetoria, concluindo que as alegações não foram suficientes para elidir as questões exeradas do acordo ao recorrido, voto 2 pontos. 2. Por conhecer do pedido de revisão, por ser próprio e tempestivo, interposto pelo Sr. Neuzari Corrêa Pinheiro, Prefeito Municipal de Porto Valter, na época, e no mérito, pelo seu não provimento, mantendo-se, aspas, em tóton, fecha aspas, os termos do acordo nº 9.531, barra 2016, plenário, recorrido por seus próprios fundamentos. 3. Notifique-se ao recorrente desta decisão e 4. Averbe-se no verso do acordo recorrido à presenização também, após a sua formalidade de estilo pelo arquivamento. Excelência, é o meu voto. Em votação, o conselheiro Valmer Ribeiro. Voto com o conselheiro relator, seu presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. É uma forma, Excelência, os argumentos de recurso têm que ser cristalinos. E aqui apareceram os empenhos, o empenho é mero documento, e não é prova ainda. Então, nada veio mais. Acompanhe na íntima, Excelência. Conselheira Lucinéia. Com relator, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Conselheira também para cumprimentar os acadêmicos, com destaque para o meu querido professor Nonato, nosso vizinho também. Conselheira Nalu Maria. Da mesma forma, senhor presidente, cumprimentar a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui. na nossa sessão. E voto também com o relator, seu presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o relator, senhor presidente. Aprovado por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Também gostaria de cumprimentar também o Renato, doutora Helen, neta do saudoso conselheiro Hélio Freitas, que esse plenário leva seu nome aqui. Hélio Saraiva de Freitas. Seja bem-vindo, doutora. Aprovado por unanimidade. Dando sequência à pauta. Agora com o processo 131, 633 e 6, que tem como 131, 636, que tem como relator a sua excelência, o conselheiro Antônio Jorge Malheira, que eu passo a palavra. Senhor presidente, é uma questão de ordem. Pois não. Eu gostaria de fazer uma suspeição da minha presença, tendo em vista que, nos dois processos seguintes, tendo em vista que, à época, eu era presidente do conselheiro Valmeiro Ribeiro, e me retiro até o julgamento dos dois processos. Quero também aproveitar o momento para parabenizar e agradecer a presença dos nossos universitários e da nossa doutora Ellen, filha da nossa colega Elida e do nosso saudoso conselheiro Elis Araiva de Freitas. E a Silda. Perdão? E a Silda. E a Silda. Sim. Neto. Neto da Silda. É óbvio. Neto da dona Silda também. Nossa colega. Ok. Obrigado. Ok. Nobre conselheiro Valmeiro Ribeiro. Passamos ao processo também com a palavra o nobre conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, Excelência. Excelência, por se tratarem os dois processos dos relatórios de atividades do tribunal, eu pediria para julgar em bloco. Ouça o Ministério Público? De acordo. Conselheiro José Augusto? De acordo. Conselheira Dulcinea? Concordo. Conselheira Nalô Maria? Concordo. Maria de Jesus? De acordo. Pois não, nobre conselheiro. Obrigado, Excelência. É o relatório do quarto trimestre de 2018 e do ano de 2018, são os dois relatórios, eles apresentam os dados das atividades de cada setor do tribunal, foram colocados do Ministério Público, da Auditoria, da DAFO, das áreas administrativas, e ele se apresenta em condições de ser encaminhado. Então, esse é o sucinto relatório. Uma palavra, Sra. Excelência, o procurador para a sua manifestação. Obrigado, Sr. Presidente. Trata o primeiro processo do relatório de atividade deste Tribunal de Contas relativo ao quarto trimestre de 2018 e o processo seguinte, o relatório da atividade anual referente ao exercício de 2018. ambos os relatórios foram elaborados em atendimento às disposições do artigo 107 da Lei Complementar Estadual nº 38 e inciso 37, artigo 13 do Regimento Interno Local, foram instruídos com os documentos de estilo. Então, em razão disso, em ambos os processos para ser ministerial é pelo encaminhamento da matéria à Assembleia Legislativa do Estado do Acre, nos termos da previsão incerta no parágrafo 4º do artigo 61 da Constituição Estadual. Estes são os pareceres, senhor presidente, senhoras e senhores sossegueses. Uma palavra, sua excelência, o relator para os seus votos. Excelência, nesse mesmo sentido, então, em função de eles estarem em condições de ser encaminhadas pelo seu envio à Assembleia Legislativa com fundamento no artigo 61, parágrafo 4º da Constituição Acreana, combinado com o artigo 13, inciso 37 do Regimento Interno do Tribunal de Contas. É como voto, senhor. Em votação, conselheiro José Augusto. Relator. Conselheira Tucinéia. Com relator, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Com relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o relator, senhor presidente. Provado por unanimidade os dois processos nos termos do voto do conselheiro relator. Gostaria de pedir o nosso secretário a chamar o nosso conselheiro Valmir Ribeiro ao pleno. Obrigado, nobre conselheiro. Os dois processos seguintes da pauta, o 24.715 e o 24.739, é o retiro de pauta dada a ausência justificada do nobre relator Ronaldo Polanco. E passamos ao processo 24.710 que tem como relator a sua excelência, a conselheira Dulcineia Benício de Araújo. Aqui eu passo a palavra. Obrigada, excelência. Senhor procurador-chefe, doutor Joizido, para esta sessão, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, com o objetivo de reformar o acordo ao número 1716 da Primeira Câmara, julgado em 9 de maio de 2018, nos autos do processo autônomo 24.158 de 2017, que determinou a aplicação de multa ao recorrente em virtude do não envio dos dados contábeis, financeiros, orçamentários e patrimoniais, referentes ao quarto bimestre de 2017, na forma prevista pela resolução TCE nº 87 de 2013. Eis os termos do julgado recorrido, cuja relatoria coube ao ilustre conselheiro José Augusto Aroujo de Faria, emenda ao processo autônomo, apurar a responsabilidade pelo descumprimento à resolução nº 87 de 2013 e aplicação de multa e arquivamento. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima identificado, acordo os membros da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Acre por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator pela aplicação de multa ao senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, gestor do Fundo Municipal de Saúde do município do Senado do Guiomar, por grave infração à resolução nº 87 de 2013. O valor da multa foi de R$ 3.570,00. Irresignado com a decisão, o recorrente manejou tempestivamente o presente recurso, conforme se depende do protocolo à costa da folha 2 dos autos e certidão de folha 14. nas razões recursais, em síntese, postulou a reconsideração do julgado afirmando que, ao assumir seu mandato, detectou a ausência das informações relativas ao exercício anterior, fevereiro a dezembro de 2016, o que o impossibilitou de encaminhar tempestivamente os dados contábeis, pelo que pugnou pela reforma do acordo excluindo a multa imposta. O processo distribuído em 12 de setembro de 2018 e, em cumprimento ao do espaço de folha 18, foram encaminhados à diretoria de auditoria financeira orçamentária, que se manifestou pela sua segunda inspetoria pelo desprovimento do recurso às folhas 20 e 22. O Ministério Público de Contas, por meio do seu luxo procurador-chefe doutor Sérgio Cunha Mendonça, manifestou-se às folhas 28 e 29. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência, o procurador para a sua manifestação. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, prefeito do município de Senador Guiomar e responsável pelo Fundo Municipal de Saúde contra a decisão que lhe aplicou multa no valor de R$ 3.570,00 por grave infração à resolução TCEAC nº 87, barra 2018, artigo 2º, parágrafo 1º. A análise procedida considerou que o gestor não sanou a irregularidade, não vislumbrando atos capazes de reduzir ou mesmo cancelar a multa aplicada. O processo foi encaminhado a este Ministério Público de Contas em 28 de novembro de 2018. Analisando os fundamentos do recurso, verifica-se que o gestor apela para o fato de ter assumido a Prefeitura em estado precário, com a ausência da prestação de conta dos meses de fevereiro a dezembro de 2016, bem como a não contabilização de algumas despesas, o que impossibilitou a realização de conciliação bancária para comprovação dos saldos existentes. Ao verificar no sistema de análise e gestão de relatórios, sistema deste Tribunal de analisa para ação de contas, constata-se que o prefeito anterior realmente enviou apenas as informações referentes a janeiro de 2016. Então, é procedente a alegação do gestor quanto a essa informação. As informações de fevereiro a dezembro daquele ano somente foram entregues no período de 8 a 17 de agosto de 2017, ano seguinte, já no mandato do atual prefeito. Portanto, ao assumir a gestão do Fundo Municipal de Saúde, teve que regularizar as pendências deixadas por seu antecessor. Após o mês de agosto de 2017, quando foram sanadas as questões pendentes do exercício anterior, constata-se o envio tempestivo de todas as remessas ulteriores até setembro de 2018, que é a data deste parecer. Antes exposto, este Ministério do Grupo de Contas opina excepcionalmente pelo conhecimento do recurso por ser próprio tempestivo para, no mérito, dar-lhe provimento excluindo-se a condenação imposta. Este é o parecer da Lava do Procurador, Sérgio Cunha Mendonça. Com a palavra, a sua Excelência, a relatora para o seu voto. Obrigada, Excelência. Antes de apreciar o mérito recursal, cumpre informar que o recurso de reconsideração atende a todos os pressupostos, razão pela qual o dele conheço e passo a análise do mérito. Em síntese, o recorrente busca a reforma do Acordo 1716, de 2018, da Primeira Câmara, no qual lhe foi aplicada multa, pelo não envio dos dados contábeis, financeiros, orçamentários e patrimoniais do Fundo Municipal de Saúde de Senador Guilmar, referentes ao quarto bimestre de 2017, por meio informatizado, conforme exige a resolução desta Casa de número 87, de 2013. Segundo o gestor, ao assumir o seu mandato, observou que não havia os dados relativos ao exercício anterior, o que impediu a remessa eletrônica das informações. Em que pesem os argumentos do gestor, o recurso não merece prosperar. A resolução TCA, que é o número 87, de 2013, entrou em vigor em 28 de novembro de 2013 e representou um importante avanço normativo para o aprimoramento do controle externo das contas públicas, à medida que permitiu o acompanhamento concomitante da gestão contábil, financeira, orçamentar e patrimonial dos juridicionados desta Corte. Não se desconhece as dificuldades técnicas enfrentadas inicialmente pelos juridicionados para entrega, envio e disponibilização dos dados e informações e e-mail informatizado, em razão da necessária adequação dos sistemas utilizados nos poderes, órgãos ou entidades da administração direta, indireta, estadual e municipal. Tanto é verdade que, atenta a isso, a Corte de Contas concedeu os exercícios de 2014 e 2015 para os devidos ajustes, não aplicando multa nos casos de descumprimento justificado da mencionada resolução. Em 2017, ao assumir seu mandato e verificar a ausência de informações, assim como também ocorreu nos municípios de Assis, Brasil, Brasileia e Epitácio-Holândia, por exemplo, ao recorrente, foram necessários quase 10 meses para o envio das informações relativas ao primeiro bimestre de 2017, razão pela qual não se mostra possível afastar a multa aplicada nos termos da jurisprudência consolidada desta Casa, consoante se vê pelo teor da ata de reunião para unificação das decisões nas matérias de competência das câmaras realizada em 31 de outubro de 2017. Diz aqui o termo da nossa ata, nos processos referentes à resolução TCE 87-2013, que dispõe sobre a entrega, envio e disponibilização dos dados e informações em meio informatizado, que os responsáveis pelos poderes, órgãos ou entidades da administração direta, indireta, estadual e municipal, inclusive os fundos instituídos e mantidos pelo poder público e os consórcios públicos criados no âmbito do Estado do Acre, devem fazer a este tribunal e dar outras providências. A multa, nessa hipótese, será aplicada somente quando se tratar de remessas a partir do terceiro bimestre de 2016, correspondendo ao valor da multa R$ 3.570,00. Porém, em o gestor enviando os arquivos em até cinco dias corridos após o término do prazo, previsto no artigo segundo, parágrafo primeiro, será eximido da multa. Então, é isso que a ata que as duas câmaras realizaram e fizeram, ela dispõe sobre isso, apenas em cinco dias. Posto isso, conheço do recurso de reconsideração apresentado pelo senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia e no mérito nego-lhe provimento mantendo o acordo 1716-2018 da primeira câmara desta corte pelos seus próprios fundamentos e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos e como voto senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigado, nobre conselheira. Em votação, conselheiro José Augusto. Foi o relator. Conselheiro Valmir Ribeiro. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhora. Conselheira Nalu Maria. Voto com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho a relator. Senhor presidente, só para gravar o meu voto, eu também acompanho o voto da nobre conselheira relatora. Pois não, nobre conselheiro Valmir, aprovado por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora, que passamos ao processo agora 24.622, que continua como relatora a sua excelência conselheira do Sineia, a Benícia, que eu passo a palavra. A excelência trata-se dos autos de inspeção instaurada após solicitação da diretoria de auditoria financeira e orçamentária por meio da comunicação interna número 397, de 14 de junho de 2018, na qual, considerando o disposto na papeleta de julgamento número 06 de 2017, noticia que na prefeitura municipal de Epitácio Holândia até o primeiro quadrimestre de 2018, não houve a recondução da despesa com o pessoal ao limite legal, contrariando o disposto no artigo 23 da lei complementar número 101, barra 2000. Após a distribuição dos autos em 17 de julho de 2018 e posterior envio a DAFO, a 2ª Inspetoria-Geral de Controle Externo apurou que durante todo o exercício de 2017 não houve a diminuição do percentual correspondente à despesa com o pessoal no intuito de cumprir o estabelecido no artigo 20, inciso 3, a linha B da lei complementar número 101, barra 2000 e se manifestou pela aplicação de multa ao responsável as folhas 6 a 8. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório da ampla defesa, em 31 de julho de 2018, o gestor foi citado por meio do Diário Eletrônico de Contas, número 911, para oferecer defesa ou documentos capazes de afastar a sua responsabilidade, folha 22, tendo o prazo transcorrido em Naube, certidão a folha 20. O Ministério Público de Contas, em manifestação subscrita por sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, pronunciou-se pela aplicação de multa com fundamento no inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 5º da lei 10.028, barra 2000, bem como pela notificação da origem para cumprimento do previsto nos artigos 169 da Carta Federal e 23 da 101-2000, as folhas 33, 34, é o relatório, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência, o procurador para sua manifestação. Questão de ordem, excelência. Esse é o processo 24, 622, barra 2018, 90? Sim. Só uma correção, o parecer é de folhas 31, barra 32 e a de minha lavra, não da doutora Ana. Perfeito, corrigido aqui, senhor procurador. Obrigado. Trata-se de procedimento originário de comunicação da DARF, com o objetivo de apurar irregularidade consistente na reiterada extrapolação pela Prefeitura Municipal de Aptasolândia dos limites da despesa total com o pessoal em afronta ao disposto no artigo 20, inciso 3, a linha B, combinado com o artigo 22, parágrafo único, ambos da lei complementar federal número 101, barra 2000, lei de responsabilidade fiscal. Conforme a análise técnica realizada pela segunda GCE, folhas 6, barra 8, a despesa com o pessoal da Prefeitura Municipal de Aptasolândia, referente ao primeiro quadrimestre de 2018, registrava o percentual equivalente a 55,34% da receita corrente líquida, superior ao limite máximo fixado em lei que é de 54%. Ademais, verificou-se que a situação de extrapolação tem se reiterado no tempo, uma vez que a despesa total de pessoal do Poder Executivo Municipal esteve acima do limite legal durante todo o exercício de 2017. No primeiro quadrimestre foi 62,68% da receita corrente líquida, no segundo quadrimestre 60,54%, no terceiro quadrimestre 60,23%. Sendo assim, não obstante a modesta tendência de queda do percentual da despesa, o levantamento efetuado evidencia que a Prefeitura Municipal não está cumprindo o disposto no artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal que determina aos gestores públicos responsáveis que tão logo constatada a extrapolação do limite da despesa total de pessoal adotem as providências necessárias para reduzir a aluguel da despesa nos dois quadrimestres seguintes sendo obrigatória a redução de pelo menos um terço já no primeiro quadrimestre após a verificação da extrapolação. Devidamente citado para justificar as irregularidades constatadas o gestor quedou-se inerte conforme se estuda na Folha 20. Inclusive quanto a despacho da excelentíssima senhora conselheira relator para promover a regularização de sua representação processal no feito Folhas 22 barra 23 Da análise dos autos observa-se que a Prefeitura Municipal de Epitácio Holândia não vem adotando as cautelas necessárias para promover o equilíbrio das contas públicas municipais com efeito verifique-se que a despesa com o pessoal do Poder Executivo foi superior ao limite legal nos últimos quatro quadrimestres o que demonstra omissão da gestão municipal em promover a redução a que se refere ao artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal antes posto com fundamento no artigo 5º inciso 4 parágrafo 2º da lei federal número 10.028 barra 2000 este Ministério Público de Contas opina pelo reconhecimento da irregularidade consistente na omissão em promover no prazo previsto em lei a redução da despesa total com o pessoal do município e pela aplicação em desfavor do gestor da multa prevista no artigo 5º inciso 4 parágrafo 1º da lei federal 10.028 barra 2000 sem prejuízo da notificação do atual gestor da municipalidade para que promova a imediata redução da despesa total de pessoal caso ainda persista o excesso nos termos da previsão incerta no artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal este é o parecer senhor presidente senhoras e senhores conselheiros obrigado meu populador com a palavra sua excelência relatora para seu voto obrigado excelência trata-se os autos de inspeção solicitada pela diretoria de auditoria financeira orçamentária ao verificar no relatório de gestão fiscal da prefeitura de apitácio holandia relativo ao primeiro quadrimestre de 2018 que não houve a recondução do limite de despesa com pessoal constatou-se que no início do mandato do atual gestor em janeiro de 2017 a despesa com pessoal do referido município já atingiu o percentual de 58,60% e ao invés de ter sido realizada a sua redução responsável elevou os gastos sob a mencionada rubrica sabe-se que nos termos do artigo 23 da lei complementar número 101 barra 2000 se a despesa total com pessoal ultrapassar o limite previsto além das medidas estabelecidas no artigo 22 do mesmo diploma legal o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes sendo pelo menos um terço no primeiro adotando-se entre outras as providências previstas nos parágrafos terceiro e quarto do artigo 169 da constituição dispondo ainda o artigo 66 que esse prazo para recondução será duplicado no caso de crescimento real baixo ou negativo do produto interno bruto nacional PIB regional estadual por período igual ou superior a quatro trimestres definindo o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que será considerado baixo crescimento quando o PIB for inferior a 1% dos últimos quatro trimestres partindo-se da análise de que no primeiro quadrimestre de 2017 foi o início da gestão aqui do responsável o percentual da despesa com o pessoal atingiu 62,68% e sabendo-se após consulta ao sítio do IBGE que o PIB nacional em 2016 ficou no percentual de menos 3,6% PIB negativo percentual negativo entendo que o gestor teria até o segundo quadrimestre de 2018 para adequar a despesa com o pessoal ao limite previsto no artigo 20 inciso terceira linha B da lei complementar número 101 barra 2000 e pelas informações constantes no SIPAC verifica-se que no terceiro quadrimestre de 2018 sem reclassificação de despesas é possível vislumbrar que o responsável atuou objetivando cumprir o ordenamento jurídico aplicável à matéria desse modo tendo em vista que houve a recondução do percentual da despesa com o pessoal considerando previsto nos artigos 2366 da lei complementar número 101 barra 2000 entendo incabível a aplicação de multa sem prejuízo de que a DAFO prossiga no acompanhamento do cumprimento das normas legais visando não só a obediência ao ordenamento vigente mas sobretudo o equilíbrio das contas municipais esta corte assim já se manifestou consoante se vê pelo acórdão número 11.104 de 31 de 1 de 2019 de minha relatoria e proferido em inspeção na prefeitura de Assis Brasil e também nos autos 24.319 e 24.618 da prefeitura de Brasileira julgados em 21 de 2 de 2019 acórdão pendente de publicação posto isto voto pela notificação do gestor para que continue e observar o percentual da despesa com o pessoal previsto no artigo 20 inciso 3 a linha B da lei complementar número 101 barra 2000 cientificação ao gestor com fundamento dos artigos 23 e 59 terceiro parágrafo primeiro inciso 2 e parágrafo segundo da lei complementar 101 barra 2000 de que enquanto os gastos com o pessoal que ultrapassa os limites legais não forem eliminados embora ele tenha atingido o percentual de 53, mas ele ainda está dentro do limite prudencial por isso essa cientificação não forem eliminados nos termos do artigo 22 parágrafo único do mencionado dispositivo legal são vedados a prefeitura municipal concessão de vantagem aumento reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual ressalvada a revisão prevista no inciso 10 do artigo 37 da carta federal criação de cargo emprego função alteração de estrutura de carreira que implica aumento de despesa provimento de cargo público admissão ou contratação de pessoal qualquer título ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação saúde e segurança e contratação de hora extra salvo no caso do disposto no inciso 2 do parágrafo 6 do artigo 57 da constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias envio de cópia do acordo que vier a ser proferido a diretoria de auditoria financeira orçamentária para acompanhamento e a câmara municipal de putácio holandia para conhecimento e providências que entender cabíveis e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é como voto eu expliquei nesse processo senhor presidente que como o prazo dele foi diferenciado em razão do percentual do PIB nacional ele atingiu na entrada do primeiro trimestre de bemestre de 2018 ele conseguiu baixar para 53 53.23% razão pela qual deixo de aplicar a multa pois não nobre relator em votação conselheiro José Augusto se acompanha a relator até a multa mas imputo levando-se em consideração as decisões anteriores desse tribunal tradição e costume eu levo a 14.180 não mas ele mas é porque esse aqui esse aqui conselheiro é a verificação se ele adequou e aí ele entrou ele tinha uma ele tem uma legislação que excepciona esse prazo e ele alcançou no terceiro trimestre ele alcançou o percentual que é de 54 ele conseguiu baixar para 53 para aqueles outros que nós votamos de Brasileia para a Solândia está mantido não é só para só para explicar que é a mesma conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto da nobre conselheira relatora conselheiro Antônio Malheiro excelência com a dívida vênia data máxima vênia temos até divergido com relação a interpretação de que o prazo do PIB local interferiria no duplo no duplo prazo então nós temos aplicado este é do primeiro quadrimestre 2018 provavelmente no último de 2018 ele se ajusta mas ele vem com 60% e neste ele ainda está com 55,34% ele se ajustou no final de 2018 e este é o primeiro de 2018 só a informação aqui conselheiro Malheiro ele se ajustou no terceiro quadrimestre de 2018 ele baixou para 53,23% e o percentual dele seria 54% de cumprimento perfeito e neste do primeiro ele está com 55% na informação do parque 58,34% no relatório da nobre relatora e o limite é 54% então ele está ainda acima e entendemos que na nossa situação não cabe este prazo em dobro então assim sendo eu acompanho na íntegra o voto do conselheiro José Augusto com aplicação da multa de 14.280 até que o ajuste venha aqui em fase recursal depois de comprovado que ele se mantém regularmente até o entendimento desta corte que se ele conseguir a partir de 2018 que ele está entrando no final 2019 ele mantenha ele tem grande chance de recorrer mas enquanto ele não comprovar que se alinhou não e aí nesse sentido eu acompanho o voto do conselheiro José Augusto conselheira Nalu Maria relatora senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanho o voto do conselheiro José Augusto deu empate então deu empate esse presidente desempate nos termos do conselheiro José Augusto do voto por maioria né por maioria então no por Maria com a voto da presidência para desempate nos termos do voto do conselheiro José Augusto e agora passamos ao processo 129 que continua 129 034 que continuou com a palavra a sua excelência conselheira Dulcinea Beniza que eu passo a palavra obrigada excelência tratos altos da prestação de contas da fundação do bem-estar social FUMBESA relativo ao exercício 2017 de responsabilidade do senhor Gabriel Maia em 2 de maio de 2018 as contas foram enviadas eletronicamente a esta corte evidenciando a tempestividade de ingresso do feito nos termos do artigo 2º inciso 2º a linha H da resolução terceira nº 87 de 28 de novembro 2013 conforme estabelece a portaria que define a tramitação dos processos houve a autuação o registro e a distribuição por parte da secretaria das sessões e o encaminhamento à diretoria de auditoria financeira orçamentária DAFO que se manifestou por meio da terceira inspetoria geral de controle externo considerando regulares as contas apresentadas pela fundação do bem-estar social FUMBESA as folhas 48 e 52 encaminhados altos ao ministério público de contas o ilustre procurador doutor Mário Sérgio Nero de Oliveira manifestou-se pela regularidade das contas apresentadas com fundamento no artigo 51 inciso 1º da lei complementar estadual nº 38 barra 93 é o relatório do seu presidente com a palavra sua excelência o procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente exatamente como já declinado pela conselheira relatora em razão da inoperência da entidade e regularidade da matéria é o parecer do procurador Mário Sérgio Nero de Oliveira com a palavra sua excelência relatora para seu voto obrigada senhor presidente assim ante o exposto o voto nos termos do artigo 51 inciso 1º da lei complementar estadual nº 38 barra 93 pela aprovação da prestação de contas da fundação do bem-estar social FUMBESA relativo exercício 2017 de responsabilidade do senhor Gabriel Maia Géop considerando regular remessa de cópia dos acórdãos proferidos nestes autos e na prestação de contas número 19.006 2014 relativo exercício 2013 ao atual diretor presidente da fundação do bem-estar social FUMBESA para conhecimento e adoção das providências necessárias e remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias é como voto senhor presidente senhoras e senhores canselheiros em votação conselheiro José Augusto com a relator senhora conselheiro Valmey Ribeiro com a relator senhora conselheiro Antônio Malheiro acompanha o voto senhora conselheira Nalu Maria com a relator senhora conselheira Maria de Jesus acompanha a relator aprovado por unanimidade os termos de voto da conselheira relatora agora passamos ao processo 129 036 6 036 que continua com a palavra sua excelência conselheira do Cine Benício obrigado senhor presidente trata os autos da prestação de contas da fundação de desenvolvimento de recursos humanos da cultura e do desporto relativo ao exercício de 2017 responsabilidade da senhora Carla Cristina Oliveira Martins em 2 de maio de 2018 as contas foram enviadas eletronicamente a esta casa evidenciando a tempestividade de ingresso do feito nos termos da legislação regente conselheira estabelece a portaria número 59 de 26 de março de 2018 que define a tramitação dos processos nesta corte houve a autuação registro e distribuição por parte da secretaria das sessões e o encaminhamento a DAFO que se manifestou por meio da terceira inspetoria geral de controle externo considerando regulares as contas apresentadas pela fundação de desenvolvimento de recursos humanos da cultura e do desporto caminhados altos ao ministro público este se manifestou as folhas 3893 é o relatório senhor presidente com a palavra a sua excelência o procurador para sua manifestação obrigado senhor presidente a prestação de contas de referência de responsabilidade da senhora Carla Cristina Oliveira Martins diretora presidente da fundação e desenvolvimento de recursos humanos da cultura e do desporto foi encaminhada temperativamente a esta curso de contas no dia 2 de maio de 2018 a análise técnica procedida apontou que a fundação manteve-se inoperante durante todo o exercício de 2017 não tendo sido identificadas inconsistências e ou irregularidades pelo que sugeriu o julgamento das contas considerando-a regular o processo foi encaminhado eletronicamente a este órgão ministerial em 17 de dezembro de 2018 conforme o despacho a fúria 347 analisando as peças constantes do feito verifica-se de fato que a fundação não apresentou qualquer movimentação de natureza orçamentária financeira patrimonial e demais atos de gestão no período examinado observa-se também que ainda não foi extinta em razão da existência de 197 servidores efetivos que atualmente recebem suas remunerações por meio da fundação Elias Mansur bem ainda pelo fato da entidade figurar como ré em três processos judiciais ressalta-se que os valores das causas decorrentes dos processos referendados não constam do passivo da fundação o que contraria as orientações contidas no manual de contabilidade aplicado ao setor público sétima edição válido para o exercício de 2017 ademais constata-se que todos os bens da fundação já foram transferidos à fundação de cultura e comunicação Elias Mansur no exercício de 2016 conforme se infere da prestação de contas daquele exercício processo eletrônico 124.309 razão pela qual não constam registros de bens no balanço patrimonial da entidade no exercício de 2017 ante o exposto considerando a impropriedade apurada que a impropriedade apurada não representa a princípio prejuízo ou risco de dano erário este ministério público de contas opina pela aprovação das contas em tela considerando-a regulares com ressalva com fulcro no inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 valendo a ressalva como determinação para correção na próxima edição da espécie sob pena de responsabilidade este é o parecer da lava da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima Obrigado procurador com a palavra sua excelência a relatora para seu voto Obrigada senhor presidente e assim ante o exposto o voto nos termos do artigo 51 inciso 1 da lei complementar estadual número 38 barra 93 pela aprovação da fundação de desenvolvimento de recursos humanos da cultura do desporto relativo ao exercício 2017 de responsabilidade da senhora Carla Cristina Oliveira Martins considerando-a regular e remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros senhor presidente uma questão de ordem pois não eu queria tirar uma dúvida antes da gente votar conselheira tanto o primeiro como esse são fundos ou são as secretarias mesmo não essa daqui é da fundação fundação a Rio primeiro era a outra era um fundo é tudo sacrataria não fundação mas não são os fundos não não são os fundos não tranquilo as próprias unidades mesmo gestoras é porque essa fundação essa última ela movimentou um real é em votação conselheiro José Augusto relatura na íntegra excelência conselheiro Valmir Ribeiro conselheiro Antônio Malheiro excelência no mesmo sentido não há responsabilidade de gestão dos gestores são entidades que estão em funcionamento em função de passivos judiciais então não há que imputar responsabilidade acompanhe na íntegra o voto da nova relatora conselheira Analu Maria relatora senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanhe a relatora aprovado por unanimidade dos termos voto da conselheira relatora passamos ao processo dessa agora 21.206 que tem como relatora sua excelência conselheira Analu Maria que não passa a palavra senhor presidente eu vou retirar de pauta esse processo pois não nobre conselheira retirado de pauta o processo 21.206 passamos ao processo 130.495 que tem como relatora a nova conselheira Maria de Jesus que não passa a palavra obrigada obrigada excelência esse processo é uma consulta formulada pelo ministério público do estado do Acre e na pauta por um equívoco ela identificou o consulente como o ministério público de contas então por esse motivo eu solicito também retirada de pauta retirada de pauta o processo e comunica nobre secretário pois não pois não nobre decano desta corte sempre atento para que a secretaria das sessões corrijam na próxima sessão encerrado a pauta tenho aqui um expediente da Secretaria Estadual de Saúde SESACRE que eu gostaria que a nossa secretária das sessões lesse o expediente para nós assim respondermos ou não esse expediente trata-se de um ofício 179 de 2019 datado de 26 de fevereiro desse ano encaminhado pelo secretário de saúde atual senhor Alison Bistane Lins cumprimentando cordialmente tendo em vista a resolução TCE AC 97 de 2015 artigo 1º parágrafo 1º que estabelece o prazo de 48 horas para inserção no portal de licitações do TCL com dos contratos administrativos contados da assinatura ou publicação e dúvidas que permeiam esta administração decorrente da supramencionada resolução formula-se a presente consulta consubstanciada nos seguintes questionamentos item 1º pode esta pasta adotar como regra de inserção no portal de licitações licum a data de publicação dos contratos administrativos no diário oficial do estado no prazo de 48 horas levando-se em conta o lapso temporal entre a assinatura do contrato e sua publicação conforme estabelece o artigo 61 parágrafo único da lei 8666 de 93 item 2 adotando-se como regra a data de publicação dos contratos administrativos para inserção no portal de licitações do TCE e adentrando ao surgimento de obrigação de despesa empenho surge-nos a dificuldade em estabelecer em que momento deve-se realizar a lavratura da nota de empenho depois da assinatura do contrato e antes de sua publicação ou pode realizar-se após a sua publicação são esses dois itens eu trouxe esse expediente mesmo sem um parecer da sua assessoria jurídica que eu tenho certeza que a Secretaria de Saúde tem eu trouxe o pleno para a gente ver ouça aqui o Ministério Público senhor presidente conforme a vossa excelência acabou de dizer o o pedido ele não está acompanhado do parecer jurídico da entidade consulente no entanto esta corte em situações de relevância tem acatado as propostas e respondido em tese então se for esse o entendimento da corte após submetida ao plenário esse Ministério Público de Conta nada tem a opor obrigado do procurador conselheiro José Augusto excelência eu comungo com o pensamento do novo procurador que assim tem se comportado o tribunal ocorre que em gestões anteriores eu cito 20 anos pelo menos sempre viria ou vinha desculpe-me aqui um procurador do estado trocar uma ideia a respeito um chefe da casa civil trocar a respeito não friamente jogou a matéria para que o estado tem procuradoria desculpa até a interrogação dessa forma que eu estou fazendo mas apesar disso por questão pedagógica até eu aqui essa excelência conselheiro Valmir Ribeiro eu continuo também o meu pensamento senhor presidente eu aqui sou realmente a um pedido para a resposta em tese conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência da mesma forma que há uma pergunta até para ver se há um pouquinho até onde vai a corda exatamente então por exemplo quando é que eu mando para o tribunal após a minha publicação ou após a assinatura do contrato lógico após ele entrar em vigor quando é que eu empenho antes de eu fazer a despesa esse tribunal já decidiu que pode até por falha ser feito depois mas isso não é a regra inclusive ele corre o risco de depois na hora de fazer a despesa poder não ter mas como é prático nesse tribunal todos esses processos nós temos acatado para responder em tese então mantendo a mesma a mesma opinião comungo com a posição do conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro despesa sem nota de empenho obrigado nobre conselheiro conselheira Dulcinea senhor presidente o tribunal ele tem a função orientativa não só a função aqui julgadora punir tudo mais então nós devemos sim receber e responder nesse sentido obrigado nobre conselheira conselheira Nalu Maria com a mesma posição da maioria conselheira Maria de Jesus também excelência acompanho o mesmo entendimento então que se autue um processo e respondamos em tese obrigado nobre conselheira então dado encaminhamento da secretaria de sessão para que responda em tese da aprovação desta corte encerrada a pauta passamos as comunicações com a palavra sua excelência ao procurador João Isidro obrigado senhor presidente mais uma vez agradecer a oportunidade de estar presente nesse plenário em substituição ao procurador-chefe doutor Sérgio e fazer curo com as manifestações já externadas com relação aos estagiários e a presença da doutora Elia em plenário nada mais obrigado nobre procurador conselheiro decano desta corte José Augusto excelência decano não é por velhice não é por tempo e eu fico feliz não sabe você excelência de ver o amigo meu aqui do tempo que eu jogava futebol e cresceu se tornou engenheiro fui presidente de grande maior empresa que o estado teve e que está aqui conosco hoje trilhando o caminho que tivemos oportunidade de fazer anteriormente fico feliz em ver e vê-lo e vemos porque não está só das boas-vidas novamente e desejar a todos um bom fim de semana excelência obrigado novo conselheiro decano experiente desta corte conselheiro Valmir Ribeiro senhor presidente nada a comunicar só agradecer a presença de todos desejar a todos um bom final de semana obrigado conselheiro Antônio Malheiro excelência queria cumprimentar todos os presentes mas queria fazer uma vênia especial ao doutor Raimundo Nonato da Silva trabalhamos juntos dez anos na Eletroacre foi meu chefe extremamente competente um engenheiro eletricista de mão cheia e vejo que também vai ser um sucesso nessa nova carreira doutor Nonato sempre bem vindo aqui meu amigo pessoal vizinho e esteja sempre aqui conosco queria agradecer então a presença de todos nada mais a comunicar excelência obrigado novo conselheiro conselheira Dulcinea Benícia está perdido obrigada excelência eu dizer para o doutor João sempre é um prazer tê-lo conosco aqui e também desejar rápida recuperação do doutor Sérgio agradecer a todos que contribuem para que a gente possa fazer a contento a nossa atividade todos aqui que nos ajudam e cumprimentar também referenciando a doutora Ellen e agradecer a presença de todos os acadêmicos aqui de maneira especial do doutor Nonato bom dia a todos senhor presidente conselheira Nalu Maria senhor presidente também cumprimentar a todos os colegas e e colocar que ontem a escola convidou o secretário Tiago da CEINFRA hoje com a nova reformulação do estado tudo se condensou na parte de obra CEOP DERACRE DEPASA tudo e o e também aqui o DETRAN tudo na CEINFRA e nós chamamos o secretário e foi muito bom foi uma manhã muito proveitosa explanando o plano de trabalho o Ministério Público de Contas se fez presente e explanando o seu plano de trabalho e também queria colocar que dia 18 e dia 19 58 servidores do estado do Acre estarão aqui fazendo capacitação na área de pregoeiros serão 51 da CEFAES 6 do DEPASA e 1 da Casa Civil são 58 servidores que passarão dois dias aqui com a gente na sala de planejamento trabalhando o curso de pregoeiro aproveito a ocasião já cumprimento e agradeço imensamente de coração em nome da escola e em seu nome a nossa auditora Ana o nosso auditor no Lasco que darão o curso dois excelentes servidores auditores que nós temos aqui também nós tivemos presente lá na AMAC e vamos esse ano trabalhar junto com a AMAC com relação aos cursos dos municípios sob sua orientação nós achamos melhor que fazer posoneamento a partir dos pedidos dos municípios porque Brasileia pede 5 Capixaba pede 5 pessoas e aí a gente vai juntá-los e conforme o senhor nos orientou nós encaminhamos essa demanda também então só queria colocar que durante os outros tempos a gente vai dar continuidade tanto o trabalho da conselheira Duz que já deixou quase tudo já encaminhado lá na escola junto também antigo o Polanco e aqui imensamente eu gostaria de agradecer o seu apoio que o senhor tem dado à escola no sentido de incentivar esses cursos e a participação do tribunal no que se refere à parte pedagógica obrigada pois não nobre conselheira Nalu conselheira Maria de Jesus obrigada excelência também quero cumprimentar a todos e das boas-vindas à doutora Ellen que se faz presente aqui no nosso plenário e também de uma forma bem especial ao meu querido amigo de infância Nonato moramos juntos por muitos anos ali na na rua Martiniano Prado na cerâmica não é Nonato então temos boas lembranças da nossa infância então seja bem-vindo aqui é sempre um prazer revê-lo amigo nada mais a comunicação só a questão lembrando do conselheiro Amalu para fazer também conhecimento da Secretaria de Educação e Saúde que são os dois grandes orçamentos do Estado com relação ao pregoeiro que vale a pena para que se conheça para que não se faça a pergunta dessa ordem que acabou de chegar aqui muito obrigado obrigado senhor presidente nós vamos a ideia é inclusive fazer também também sob sua orientação aquele curso para os os diretores de escola eles têm um curso de capacitação porque não é só a eleição hoje tem o curso tem a participação da carga horária e tem também uma nota que é nota 7 e a ideia que eles estão lançando para a gente é que um dos módulos dos diretores de escola seja dado pelo um auditor ou um conselheiro do tribunal de contas exatamente porque são recursos direto na escola então como eles têm um curso de capacitação a ideia é um dos módulos ser dado aqui pelo um auditor pelo um procurador conselheiras conselheiros aqui do tribunal obrigado nova conselheira é aqui eu acho as suas palavras estão bem explícitas no sentido de que a nossa escola de contas está em boas mãos na mão de vossa excelência professora e didática é que a senhora está conduzindo em relação a esses cursos que o tribunal tem dado já bastante tempo e continua numa só função pedagógica nesse sentido já há muito tempo que o tribunal vem nessa linha pedagógica dos presidentes anteriores que aqui passaram dos diretores de escola de contas então só vem a engrandecer o tribunal com a vossa excelência na escola de contas então tem todo o nosso apoio do que precisar nós estamos coerentes com as suas decisões lá também e aqui eu gostaria até de a gente aqui já que está conversando nós temos que tenham recebido uma vinda do nosso conselheiro Miola do Rio Grande do Sul que a senhora já está também autorizada a coordenar nesse sentido essas palestras do conselheiro Miola e o conselheiro Rana também do Espírito Santo se possível viesse os dois juntos para a gente fazer ontem também desculpa conselheiro Cristóvão ontem no encontro que nós tivemos com a Quinta com o GU a Magali e o secretário Tiago Ministério Público de Contas saiu a sugestão também e aí a conselheira Dulce o conselheiro Malhe todos os conselheiros podem ajudar é porque também trazer alguém com experiência em obras e pela sugestão dos auditores é que seja lá do Ministério Público de Pernambuco de Pernambuco porque diz que lá diz que está bem avançado e a ideia depois é a gente conversar na nossa reunião administrativa para que a gente possa além do conselheiro Rana e do conselheiro Miola conselheiro Miola já tem data marcada dia 10 de maio já está marcado e no caso do Rana a gente está conversando e a ideia também é trazer o conselheiro do Pernambuco de Pernambuco muito bem nobre diretora da escola de contas parabéns pois não nobre procurador pois não questão também para a sugestão louvar a iniciativa da conselheira Nalu e me recordo que no ano passado nós julgamos os primeiros processos relativo a apuração do índice de efetividade da gestão municipal que foi um índice criado pela Tricom para avaliar alguns pontos da gestão e fazer uma comparação e um ranking a respeito disso inicialmente nós abordamos apenas dois aspectos educação e saúde e dos processos que passaram pelo Ministério Público na minha mão todos os processos apresentaram problemas problemas na área de educação como ausência do cardápio da merenda escolar inexistência de recursos para comprar os ingredientes do cardápio que eles mesmos tinham aprovado tanto que na visita nas escolas os alunos estavam comendo tapioca porque as associações de pais estavam dando o produto para ser da cerveja alimentação isso tudo com declaração do próprio gestor dizendo que não tinha que aquele cardápio era meramente pro forma na ausência de levantamento da demanda de alunos em idade pré-escolar demanda de alunos em locais mais distantes ou seja a situação que nós tomamos conhecimento após irmos ao local poderia ter sido facilmente verificada se a gente tivesse ajudado os conselhos o conselho de educação a adotar essa política de vigilância de fiscalização porque eles estão lá nos locais então importante a escola ajudar na capacitação desse conselho e com relação à saúde fatos graves como a inexistência da escala e a maioria das vezes a ausência do médico no posto de saúde que é um fato gravíssimo a polícia federal quando recebe uma denúncia dessa ela autua procedimento de peculato porque se o médico era para estar trabalhando e não está e está recebendo por isso isso é peculato e lá não tem entendimento divergente a respeito disso mas o conselho lá presente fiscalizando essas situações poderia agir e evitar que isso ocorresse então também cabível a orientação dos gestores que estão ali próximos que vivem na localidade para adotar as providências a seus cargos satisfeito obrigado nobre procurador João Isido pois não nobre conselheiro encerrado conselheiro Maria de Jesus então encerrado a sessão convoco um apadia e hora regimental e aí a sessão a sessão a sessão a sessão Tchau.